Cara mamãe, recebi por intermédio de tia Clarinha sua carta de 13 de novembro. Senti saber do falecimento do tio Ferreira em condições tão lamentáveis. Passo agora a tratar do assunto principal e muito melindroso de sua carta, a questão da vila penteada. Acho fora de tempo e ainda muito cedo para modificar o que está feito neste sentido. Ainda estou moço e posso de um dia para o outro modificar todo o meu futuro, pois este, como diz o povo, a Deus pertence. Quanto ao que me toca, estas considerações não têm grande importância. O essencial é que tendo sempre sido a ideia de papai tradicionar a vivenda dos penteados, este ponto me é naturalmente muito sensível. Caso Silvio e eu atinjamos a idade de 50 anos sem filhos nascidos legítimos, que se faça uma doação ao Estado para que seja instalada uma biblioteca pública, coisa que existe em todas as cidades civilizadas e que em São Paulo é uma loucura lamentável. E assim, perpetuando com mais uma instituição a memória venerável de nosso pai. Tenho certeza absoluta que, a não ser esta solução, cedo ou tarde, o triste fim da vila será de ser repartida e vendida. E por alguns venais contos de réis, desaparecerá este magnífico monumento que marca uma época na evolução arquitetônica de nossa cidade. Quanto muito, se poderá destacar uma parte do terreno, mas de modo a não prejudicar a estética geral do edifício. Com muitas lembranças, receba um saudoso abraço do seu filho afetuoso, Armando. A casa como moradia Armando foi um dos cinco filhos do conde Antônio Álvares Penteado, importante fazendeiro paulista ligado ao cultivo do café. Sua família era constituída por sua mulher Ana Franco de Lacerda, seus filhos Armando e Silvio, e suas filhas Antonieta e Eglantina, respectivamente casadas com Caio e Antônio Prado. Em 1890, viviam em um casarão na antiga rua Brigadeiro Tobias, na região de Santa Efigênia. No ano de 1902, mudaram-se para um palacete isolado no recém-criado bairro de Genópolis, que ficaria conhecido como Vila Penteado. O edifício, fruto da transição de uma cidade colonial para uma metrópole, vivida na virada do século XIX para o XX, foi um exemplo da substituição da arquitetura de taipa pela de tijolo. Os loteamentos começavam a extravasar os limites da região do centro histórico. A criação do bairro de Genópolis, onde está localizada a vila, veio no bojo dessas transformações. O seu loteamento, realizado em 1895 pelos comerciantes alemães Martinho Burchard e Vitor Notchman, deu origem ao que ficara conhecido a princípio como Boulevard Burchard. O recém-criado loteamento prezava pela salubridade e qualidade de vida, sendo dotado desde o início de instalações de água, esgoto, iluminação a gás e rede de bondes. É em um desses grandes lotes, circunscrito entre a Avenida e Genópolis e as ruas Maranhão, Itambé e Sabará, que foi implantada a nova residência dos Penteado. Seu projeto é de autoria do arquiteto sueco Carlos Ekman, residente da capital paulista desde 1894 e autor de outros projetos na cidade. Ekman é considerado por alguns autores como o principal entorodutor do estilo Arnuvo no Brasil, do qual a Vila Penteado é o maior expoente. O Arnuvo foi um movimento artístico que nasceu na Europa no final do século XIX e logo se espalhou para outros países que alcançaram um certo nível de desenvolvimento industrial, inclusive na América. Sua inspiração provém das formas da natureza como temas florais, ritmos baseados em curvas e de uma certa recusa da proporção e do equilíbrio simétrico, criando um senso de leveza, juventude e otimismo. Na arquitetura, o vidro, a madeira, o mosaico e o ferro forjado se tornam muitas vezes protagonistas e são trabalhados com o intuito de criar sinuosidades delicadas, enaltecendo o ornamento, o detalhe e a estética da obra. A Vila Penteado foi uma das primeiras casas do bairro e sua entrada principal era voltada para a Avenida Higienópolis. Se retomarmos a sua implantação, percebemos que o conjunto da vila era composto originalmente por um casarão, centralizado no terreno, e uma série de outros pequenos edifícios adjacentes em suas extremidades. A esquina da Avenida Higienópolis com a Rui També abrigava a portaria e as dependências do porteiro. A sudoeste do casarão encontrava-se uma estufa e, na esquina da Rua Maranhão com a Itambé, a garagem. Junto à Rua Maranhão, encontravam-se o galinheiro, lenheiro e um banheiro. No encontro da Rua Maranhão com a Sabará, por sua vez, localizavam-se as dependências dos funcionários. Pode-se ler a vila tanto como uma moradia de elite, ou seja, da família Penteado, quanto na chave do trabalho, isto é, como espaço de trabalho para os funcionários da família, cocheiros, criadas, jardineiros, porteiros, entre outros. O espaço que configurava a moradia da família se concentrava principalmente no interior da casa. Já o espaço de trabalho, em grande parte, convergia para os anexos. Hoje, o que sobrou do conjunto resguarda principalmente a esfera doméstica do espaço, tendo sido demolidas as construções periféricas que eram destinadas às operações e aos serviços de manutenção da propriedade. Internamente, o casarão dividia-se entre a casa do conde Antônio Álvares Penteado e a de sua filha Eglantina, mulher de Antônio Prado Júnior. Entre elas, as casas possuíam somente uma ligação. Que unia a sala de bilhar da casa do conde a um pequeno hall da casa de sua filha. Seus acessos externos se davam de maneira independente, sendo a entrada da casa de Eglantina voltada para a lateral do lote. O andar térreo da casa do conde dispunha de três salões voltados para a fachada principal. Uma sala de bilhar, dois dormitórios, um escritório, sala de jantar, banheiros e uma área de serviço composta pela cozinha, dispensa, copa, aposentos do copeiro e da criada. No andar superior, havia seis dormitórios e demais dependências de serviço. O pavimento térreo da casa do jovem casal Prado, embora em menor escala, também dispunha de três salões, um gabinete, sala de jantar e serviços, tal qual a casa do conde. O andar superior abrigava dois dormitórios, uma rouparia e as dependências da criada. Em 1906, ambas as residências sofreram uma ampliação das áreas internas de serviço, que passaram a ter dois andares. A casa enquanto faculdade Em 1946, o edifício da Vila Penteado foi doado pela família à universidade, tendo sido definido prévia e explicitamente o seu uso como faculdade de arquitetura e urbanismo. A doação fora fruto de um contato estabelecido entre o professor Anhangamelo, primeiro diretor da FAUSP, com Armando e Silvio Penteado, herdeiros dessa porção da propriedade. Mas foi só em 1950 que as aulas do curso de arquitetura passaram a ser ministradas no edifício da Vila, após uma série de adaptações realizadas para adequar o ambiente outrora doméstico ao uso institucional. A principal mudança nesse momento foi a inversão da lógica hierárquica entre as fachadas. Com o loteamento do terreno e a construção de condomínios residenciais em seu entorno imediato, a Vila perdeu a sua entrada principal, voltada para a Avenida Higienópolis, que passou a se comportar como os fundos de um edifício agora acessado pela Rua Maranhão. A entrada passou a se dar por um pequeno jardim que contém uma fonte. Era nela que os calouros eram recebidos ao ingressar no curso. Essa tradição foi continuada na FAU da cidade universitária, com o Laguinho, localizado no estacionamento da faculdade. Internamente, as adequações que permitiram a instalação da faculdade se deram no sentido da divisão espacial entre os ambientes. Vários cômodos, principalmente no andar superior, foram unidos com a finalidade de abrigar salas de aula funcionais e confortáveis. Determinados corredores e portais também foram abertos para facilitar a circulação de alunos e funcionários. Algumas dessas mudanças se fazem perceber pela quebra nos padrões do assoalho dentro de uma mesma sala. A instalação da biblioteca exemplifica perfeitamente o tipo de aglutinação espacial ao qual fora submetido o edifício. Localizada no pavimento térreo, no setor que originalmente abrigava a casa da filha dos Penteado, o novo ambiente ocupa os espaços que correspondiam à sala de jantar, ao hall e ao grande salão. Durante os anos 1950, foram construídos anexos externos ao edifício que supririam a demanda por ateliês, oficinas e cantina. Com a mudança da grade curricular do curso na década seguinte, a despeito de todas as adaptações, o edifício deixa de contemplar as necessidades funcionais da faculdade. É nesse contexto que começa a ser pensada a mudança da escola para o campus da cidade universitária. Em 1969, o curso de graduação em arquitetura e urbanismo é efetivamente transferido, enquanto o conjunto da vila permanece desocupado até 1972, quando recebe o recém-implantado programa de pós-graduação da mesma instituição. O novo edifício da graduação foi projetado por Vila Nova Artigas e Carlos Cascaldi para a cidade universitária. Suas linhas simples e modernistas, à primeira vista, destoam do preciosismo decorativo da vila penteada. Em 1982, o edifício Vila Nova Artigas é reconhecido pelo Condefat como Patrimônio Arquitetônico Estadual, apenas quatro anos depois do reconhecimento da vila pelo mesmo órgão. Reconhecer a história desses dois edifícios não só promove a aproximação aos estilos que marcaram períodos distintos do desenvolvimento arquitetônico nacional, como a arquitetura brasileira e sua feitura de maneira geral, no ensino à prática. A FAUSP, como instituição, vem participando desses processos desde sua fundação, sendo esse compromisso materializado na preservação dos edifícios que, como a Vila Penteado, compõem a história da arquitetura e de sua produção. A FAUSP, como a Vila Penteado, a Vila Penteado, a Vila Penteado, a Vila Penteado, e o relinquimento daquelina que Пока! Vila Penteada,